O frete marítimo vive um cenário de verdadeiro caos. Para importar ou exportar, o preço está mais caro do que já se pode imaginar. Esta empresa tem 20 anos e a 16 trabalha com importação de flores permanentes, linha natalina e home decor para atender todo o Brasil. Mas nos últimos 18 meses, o cenário mudou e o preço do frete marítimo subiu excessivamente. Primeiro ele começou, ele saiu de um valor de 2 mil dólares e passou para 4 mil dólares. Quer dizer, a gente começou a não acreditar. Daí a pouco ele passou para 5, passou para 6, passou para 8. Segundo o despachante aduaneiro, o preço do frete marítimo internacional saltou de 2 mil dólares para cerca de 13 mil dólares. Entre as causas, a principal delas é a falta de devolução de containers para a Ásia durante a pandemia. Falta de containers. Então, como não tinham containers, aumento na demanda. As importações nossas no Brasil continuaram crescendo, mesmo na pandemia, assim como as exportações. Então, os containers vão, não voltam, faltam equipamentos. Algumas empresas marítimas fusionaram, então diminuição também das empresas, diminuição das rotas e falta de espaço. Faltando espaço, houve uma demanda maior que a oferta e isso fez com que os preços subiram. O Brasil, além de ser importador de diversos produtos acabados, também importa matéria-prima para as produções aqui do país. E por isso, diversos são os setores afetados por este cenário caótico do frete marítimo. E no final das contas, quem mais sente os impactos negativos são os consumidores que veem os preços dispararem. Em um exemplo prático, uma importação de 100 mil dólares de produtos com frete a 2 mil mais impostos, a operação saía em torno de 204 mil segundo o Márcio. Enquanto a mesma importação com frete a 13 mil dólares tem o valor final em 226 mil. Isso acontece porque o frete entra na base de cálculo dos impostos, o que sobe ainda mais o preço. Então nós temos aí uma elevação em torno de 11% no preço final. Então isso acaba prejudicando bastante e vai formando uma bola de neve. Então aumenta aqui, aumenta ali e vai aumentando. Chegou no limite que ou aumenta ou para a importação. Nós da área temos uma esperança que em torno de fevereiro, março, depois do feriado chinês, do ano novo chinês, a gente tem alguma melhora nos valores. Mas isso aí deve cair em torno de 15% a 20%. Perto dos 500% que nós tivemos de aumento não é muita coisa, né? Fabiana Mingoni para a Rede Vida de Televisão.